O dia de manhã, então eu não vou fazer muita introdução. Tinha também questões pendentes que algumas pessoas não conseguiram formular, mas as pessoas ainda não chegaram. Então a gente talvez pode explorar depois e continuamos com duas apresentações dos dois convidados da tarde. E depois continuamos com essa conversa sobre demarcação. Hoje é tarde que tem aqui o Luiz Henrique Lourdes e o Edson Calliabó. Edson já participou das conversas do Diágua Taporá, na primeira conversa que eu não sei se foi em outubro do ano passado, que começou essas discussões que deram forma a todo o projeto. É um projeto que vocês podem indicar aqui no museu, no terceiro andar, mas também que podem assistir a esses eventos que a gente está organizando aqui. E que começaram com a intenção de repensar desde o museu, o que o museu pode fazer em relação à cultura indígena hoje, mas também utilizar o museu para dar conta, trabalhar, reconectar, repensar, ou até intervir em questões que são urgentes para as comunidades indígenas no Brasil hoje. O Edson é professor na IPA, em Porto Seguro, onde trabalha com pedagogia, com o centro de pedagogia, enfocado em questões indígenas. O Juan Luís Enrique é abogado, ele mora em Brasília, está formando direito pela Universidade Católica de Ambosco, e foi membro da Comissão Especial para a Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. Agora mesmo ele é assessor jurídico da articulação dos povos indígenas do Brasil. Bom, boa tarde a todas e a todos. Agradecer mais uma vez o convite por estar aqui, a oportunidade de estar mais uma vez dialogando com vocês, muitas pessoas aqui, e nós já tivemos a oportunidade de estar juntos, conversando, refletindo, debatendo. Sou Luiz Eloy, para quem ainda não me conhece, podem me chamar só de Eloy. Sou da Téia Indígena Toneipeg, lá de Mato Grosso do Sul, da região do Pantanal. Nascido e criado na comunidade, faço parte dessa geração de jovens que nos últimos, sei lá, 15 anos, tiveram acesso ao ensino superior e deixaram suas comunidades, onde estão várias instâncias, né, do conhecimento, das instâncias também do Estado, atuando nas mais diversas áreas. Então, atualmente, eu estou lá em Brasília, contribuindo na assessoria jurídica da PIB, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil. A PIB, ela é formada pelas organizações regionais de base do movimento indígena, ela é formada pela COIAB, na do Amazonas, pela APOIM, que congrega os povos indígenas do Nordeste, Espírito Santo e Minas Gerais, pela Arquim Sudeste, pela Comissão em Virupá, de São Paulo, pela Arquim Sudeste, pela Arquim Sul, lá do Sul, e no Mato Grosso do Sul, nós temos o Conselho Terena e é o Conselho Antigo Açul, Guarani e Caiuá, também faz parte da APOIM. E nós temos acompanhado a questão da demarcação de terras indígenas, principalmente nesse contexto atual que nós estamos vivendo, que o movimento indígena já se manifestou em várias oportunidades, é um momento bem delicado, em que está-se em jogo os direitos também dos povos indígenas, mas não só dos povos indígenas, o direito, enfim, de várias coletividades, vários direitos sociais que afetam a vida da população brasileira. Mas a Joênia, a doutora Joênia, já conversou com vocês pela manhã, teve a oportunidade um pouco de refletir sobre o direito, o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, a partir do marco constitucional de 88, citou também a legislação internacional, e com certeza deve ter falado do caso da Raposa Serra do Sol, que para nós é um caso paradigmático, em que o STF deu um determinado posicionamento e a partir disso afetou várias terras indígenas do Brasil. Então eu vou tentar não ser repetitivo, acho que a gente pode trazer um pouco o que a gente está acompanhando na atualidade, revisar novamente esse direito que as comunidades indígenas têm ao seu território tradicional, a partir da Constituição de 88, essa guinada que o texto constitucional deu, trazendo não mais como requisito para se caracterizar uma terra indígena à imemorialidade, mas sim à tradicionalidade, e isso tem diferenças e traz implicações em muitas coisas no debate atual, principalmente nos processos judiciais, que estão questionando a validade desses processos de demarcação, mas que estão também questionando, inclusive, a presença ou não dessas comunidades indígenas nas áreas que estão em conflito. Também firmar um posicionamento de que o texto constitucional de 88 reconheceu como direito originado, e qual é a força jurídica dessa expressão? É um direito anterior a qualquer outro direito, é um direito anterior ao próprio Estado, é um direito de nascença, é um direito que os juízes gostam de falar muito de um direito congênito, que é uma expressão técnica que o STF gosta de usar muito. Então, a Constituição traz esse reconhecimento, mas não só ela, outros textos constitucionais a partir de 1934 já traziam essa proteção aos povos indígenas. A própria Carta Régia de 1610 já consagrou o que nós chamamos de teoria do indigenado, que é justamente isso, que desde o começo em que se iniciou o processo de colonização e a expropriação das terras indígenas, esses territórios sempre foram alvo de preocupação por parte da coroa portuguesa no primeiro momento e posteriormente do Estado brasileiro. Então, eu acho que isso é para, eu acredito que é ponto para nós consolidado que esses direitos foram reconhecidos e eles foram otorgados pela Constituição. Após 88, nós vamos ter aí várias iniciativas já, na década de 90, que vai culminar com o decreto 1775, de 96, que vem regulamentar o processo de demarcação de terras indígenas. Esse decreto que foi baixado no período do governo da FHC, uma das principais mudanças que ele traz é justamente a implementação do contraditório em ampla defesa dos processos de demarcação de terras indígenas. Ou seja, seguindo a orientação constitucional de 88, de que, como direitos e garantias fundamentais, todos têm direito de contraditório em ampla defesa, isso se aplica também aos processos administrativos, que, no caso, é o processo de demarcação de terras indígenas. Então, aprova-se um decreto em que abre-se a possibilidade de você, no âmbito desse processo de demarcação, todos aqueles que se sentirem lesados dos seus direitos de alguma forma questionarem aquela demarcação que está em curso. Então, aí, entre os proprietários de terras, os municípios, os estados, organizados, organizações, associações, sindicatos rurais, enfim, todos aqueles que têm interesse naquilo que está sendo discutido ali, de ingressarem nesses procedimentos e, de alguma forma, contestarem, contestarem o trabalho que foi feito no âmbito de um estudo direcionado por um, direcionado, coordenado por um antropólogo. Então, a partir disso, também, nós vamos ter, além dessas contestações que são ofertadas, um fenômeno que começa na década, pelo menos, a partir da pesquisa que eu fiz já em Mato Grosso do Sul, começa na década de 90, mas, nos anos 2000, ela se aflora de uma maneira que é o fenômeno da judicialização. a partir também de um direito e garantia fundamental consagrado no texto constitucional de 88, do princípio da inafastabilidade do poder judiciário. Todas as pessoas que se sentirem lesadas ou ameaçadas nos seus direitos têm o poder, têm o direito de levarem esse questionamento ao judiciário. Então, a partir disso, você vai ter um alto número de processos judiciais questionando os processos de demarcação de terras indígenas. Então, aquele procedimento que era para ser feito na via administrativa, você acaba levando ele para o judiciário. E aí, nós entram em debate isso, justamente, a concepção que o judiciário tem dos direitos dos povos indígenas. Não tem concepção nenhuma, porque nós vamos ter vários operadores de direito que, durante toda a sua carreira, nunca se tratou do direito dessas populações indígenas. Ou seja, o direito nunca foi pensado para essas populações tradicionais. E aí, você vai ter esse fenômeno e essas decisões que vão afetar diretamente a vida das populações indígenas. já de 2010 para cá, nessa década para cá, nós vamos ter uma coisa que sempre existiu, mas que, agora, de maneira mais descarada, que é a opção política do Estado brasileiro. Então, aliada a essa questão da judicialização, você vai ter uma opção de governo de não demarcar terras indígenas, de não efetivar esses direitos que foram reconhecidos. Então, você vai ter um forte posicionamento do próprio Poder Executivo, que é o órgão responsável de iniciar o procedimento demarcatório, de tocar e de concluir o processo de demarcação de terras indígenas, você vai ter ele aliado a interesses políticos e econômicos que vêem nos povos indígenas, nos seus territórios, o empecilho para o dito desenvolvimento. Então, isso, de alguma forma, sempre existiu, mas, de 2010 para cá, você vai ter isso de uma maneira mais descarada, mais flagrantemente perceptível. Então, você consegue ver, da mesma forma que no Executivo, o arraigamento dessas forças oralistas também nos outros poderes, não só no Executivo. E aí, você vê no Judiciário e você vê também no Legislativo. No momento em que você tem uma opção política em não demarcar, você vai ter também, na mesma mão, um poder, um parlamento legislando contrariamente ao que diz a Constituição Federal. Então, você vai ter uma explosão de iniciativas anti-indígenas em trâmite no Congresso Nacional, encabeçada pela PEC 215. E aí, vem os PLs de mineração, os PLs também que incidem sobre as terras indígenas em prol de um dito interesse econômico, interesse da soberania nacional. Então, é a partir disso que a gente consegue chegar no momento atual em que você tem os povos indígenas, o movimento indígena não vendo mais nenhuma opção a não ser elevar as suas demandas para as instâncias internacionais. Através de denúncias na própria ONU e na OEA, várias lideranças indígenas e seus advogados levando a essas situações que estão pulverizadas por todo o Brasil, seja lá no sul da Bahia, no Rio Grande do Sul, na região sul ali, ou também no Mato Grosso do Sul, onde os conflitos atualmente, pelo menos nos últimos anos, acabaram acontecendo de forma mais acirrada. Mas você vai ter também na região amazônica um retrocesso e ameaças concretas também à própria autonomia, à questão do uso fruto dessas comunidades. que, embora tenham suas terras demarcadas, elas estão sofrendo cotidianamente com ameaças concretas dos garimpeiros, dos mineradores, enfim. Então, falar hoje de demarcação de terras indígenas e de direitos dos povos indígenas requer necessariamente você olhar para a estrutura do Estado e você consegue enxergar como o direito dessas populações, elas, dentro de um contexto muito maior, elas estão servindo como moeda de troca de negociação para fins políticos. Então, nunca se pensou que, diante de uma bancada ruralista que hoje está instalada, não só a ruralista, mas a bancada da Bíblia e da Bala, como o pessoal também fala, como elas trabalham em prova dos seus interesses e também como os direitos dos povos são vistos por elas como empecilhos, para elas conseguirem as suas vantagens políticas. E é justamente nesse contexto que hoje nós estamos enfrentando, provavelmente a doutora Joane deve ter falado do marco temporal, que hoje é a pauta do momento, do movimento indígena. Como nós chegamos a essa situação? Um entendimento jurídico que foi ventilado no momento em que o STF analisou o processo da terra indígena raposa Serra do Sol e como isso vem sendo aplicado por todo o Brasil e como isso há exatamente uma semana atrás, na quinta-feira passada, estava sendo transformado no parecer da AGU. Então, essa tese do marco temporal, nós já tivemos pelo menos duas terras em Mato Grosso do Sul que foram aplicadas pelo STF e nós temos também mais três que foram aplicadas por juízes lá de primeira instância e tantas outras liminares que foram concedidas a favor dos oralistas aplicando simplesmente o marco temporal. E o marco temporal em resumo é aquela tese de que os índios só teriam direito às terras que eles estivessem ocupando no dia 5 de outubro de 1988. às 5 horas da tarde talvez, o horário que a Constituição foi promulgada. Então, isso, nós vamos observar as proposições legislativas dos anos 2000, a própria PEC 2015, se vocês analisarem a tramitação dessas proposições legislativas lá no Congresso Nacional, você vai ter já uma referência ao marco temporal na justificativa. até no discurso dos deputados, eles falam da necessidade de se colocar um marco, porque não é possível a gente continuar demarcando, mas chega um momento que não vai ter mais o que demarcar, os índios vão querer todo o Brasil, eles falam desse jeito. Então, nós temos que botar um marco, daqui pra cá a gente demarca, daqui pra cá sinto muito. Era mais ou menos isso que eles queriam. E é lógico, essas proposições não avançaram no Congresso Nacional, por vários motivos, seja pela intensa mobilização dos povos indígenas, especialmente da articulação dos povos indígenas junto com as suas organizações regionais, fazendo ali o enfrentamento, a incidência política, seja também pela estratégia política junto com seus aliados. Muitas dessas proposições legislativas não avançaram. e a bancada ruralista viu num poder judiciário, como a gente fala, o terreno fértil para fazer brotar, germinar o marco temporal. Então, foi justamente isso, eles viram no momento que analisaram o caso da Rápos Senhora do Sol, o momento oportuno para, de alguma forma, vamos julgar procedente, vamos reconhecer a demarcação da terra de Rápos Senhora do Sol, mas vamos já delimitar, vamos colocar ali as condicionantes. É importante dizer que o marco temporal não está expressamente nas condicionantes. Ela é citada durante o julgamento, ela consta no voto e no acordo no final do tribunal, como força argumentativa, eles dizem, mas também não consta nas condicionantes. E o próprio STF, depois, quando foi provocado por meio de recursos de embargos, foi provocado a se manifestar, ele diz que essas condicionantes não são vinculantes, ela se aplica apenas naquele caso. Mas é a mesma coisa que não dizer nada, porque os juízes estão aplicando a questão do marco temporal em vários processos. Eu mesmo já vi vários processos em que eu atuo o juiz aplicando o marco temporal. e logo depois do julgamento em 2012, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, ela baixou, não sei se vocês lembram, uma portaria chamada portaria 303, o número dela. Essa, foi antes, né? 2009, é uma portaria de 2012, né? É, em 2012, a AGU, ela baixa essa portaria e torna, como se diz, para os advogados da União e para os procuradores federais, de alguma forma, obrigatoriamente seguirem essa portaria. É lógico, a portaria da AGU, ela tem qualidade para a AGU, né? Então, só para vocês terem ideia de um caso concreto, no caso de uma procuradora, que ela é a AGU, né? Que atua muitos anos defendendo as terras indígenas, né? Judicialmente representa as comunidades indígenas no processo. Ela disse, ó, eu não concordo com essas condicionantes, então, eu não sou obrigado a usar ela nas minhas petições. Mas, a partir do momento que o advogado geral da União, seu chefe, baixa essa portaria, ela tinha obrigatoriedade de observar, né? Porque ela poderia até responder o procedimento, por isso. Então, você vê que eles foram atacar justamente ali, onde ficam os advogados da União, que nos processos falam defendendo a União, e onde fica também a carreira dos procuradores federais, que são os procuradores que atuam defendendo as comunidades indígenas e também, em alguns casos, representando a própria FUNAI. Então, esses ataques diretamente nas instituições que são diretamente ligadas aos povos indígenas, tem sido também uma forma de eles fazerem também esse enfraquecimento aos nossos direitos. Seja lá na FUNAI, atacando a FUNAI, colocando as suas pessoas, nós temos o caso das nomeações políticas na FUNAI, em que você tem justamente isso, você coloca pessoas ligadas ao agronegócio para ficar à frente da instituição oficial do Estado brasileiro, que tem a missão fundamental de defender os povos indígenas. Então, diante disso, essa situação se agravou, pelo menos, no último ano de governo, que coincide com o último ano do governo terro, a nomeação de ministros da justiça que são favoráveis à PEC 215, que são favoráveis à criminalização de lideranças indígenas, que são favoráveis, inclusive, ao enfraquecimento da FUNAI. Então, você vai ter justamente esse desmonte da política indigenista no Estado brasileiro. E, já para encerrar, citando agora já o parecer da AGU, que foi publicado há um mês atrás, que traz novamente essas condicionantes, e essas condicionantes, elas, de alguma forma, quando ela, esse parecer, quando é assinado pela AGU e pelo presidente da República, tem efeito vinculante para a administração pública federal, segundo o entendimento da lei. Então, você tem, inicialmente, um recado do Poder Executivo ao Poder Judiciário dizendo que é favorável a essa tese do marco temporal. Isso porque a ministra do STF, Carmen Lúcia, colocou na pauta de julgamento processos que vão tratar dos direitos dos povos dígios. Então, está marcado para o dia 16 de agosto uma sessão extraordinária pela manhã, que vai faltar três processos que dizem respeito aos povos indígenas, e a tarde também tem os processos que vai analisar também a questão quilombola. Então, o dia 16 para o movimento indígena, dia 16 de agosto, é uma data que as comunidades indígenas estão se mobilizando, inclusive, a PIB deve soltar nos próximos dias uma convocatória não só a todas as lideranças indígenas, mas também a vocês que são aliados dos povos indígenas, para que também se mobilizem e para que também acompanhem essa pauta do dia 16. isso. Então, eu gostaria de encerrar a minha fala dizendo justamente isso, de que o momento não é bom, como a gente já tem dito há muito tempo, não só para os povos indígenas, mas, no caso, os povos indígenas têm feito também um enfrentamento muito grande a esses retrocessos, e dizer a necessidade da gente estar cada vez mais unindo, estando junto nas mobilizações, porque esse desmonte de direitos é um pacote de desmonte que está posto a todos nós e que nós, vocês aqui no Rio, as comunidades lá nas suas aldeias, nas retomadas, estão dia a dia fazendo enfrentamento e então esses momentos são importantes para a gente relatar isso e, de alguma forma, pensar uma agenda conjunta de enfrentamento dessas políticas. Obrigado. se tem uma pergunta urgente para a Lore e podemos fazer agora senão a gente continuar com a Edson e depois abrimos. Boa tarde a todos e a todas. Eu, assim, quero agradecer o convite feito pelo Mar para estar aqui pela segunda vez participando no contexto desta disposição. Eu tive a oportunidade de participar já no tempo que ela estava sendo pensada, o convite do Museu do Pablo Coenze. E, assim, no meio dessas andanças, semana passada eu estive no Iapoque participando de um evento dos povos indígenas do Amapá e do Norte do Pará e aí foi relatada uma história triste, só que nós temos noção do nível de enfrentamento dos povos indígenas em relação a essa política exterminacionista que quer se perpetuar. Na Universidade Federal do Amapá no campus do Iapoque, no campus binacional do Iapoque, os povos indígenas fizeram pinturas em algumas paredes com autorização da instituição e um grupo de anti-indígenas, a maioria deles vinculada à faculdade de direito, resolveu, assim, de forma arbitrária, comprar tintas e pintar tudo. E eles fizeram uma coisa super elaborada muito bonita e o argumento desses senhores que são doutores em direito, o argumento é que a universidade é laica e que não cabe aceitar esse tipo de coisa, só para a gente ter noção do nível. Eu estou vivendo atualmente nos últimos anos na região do sul da Bahia, como a Eloy falou, é uma região extremamente conflituosa. Todo o território, mas especialmente no território do Pinambá. Todo mundo aqui já ouvi falar, por exemplo, do Cacique Babau, que é um guerreiro que já foi, que está criminalizado, que já foi preso várias vezes e que recentemente, assim, foi montado um processo e um julgamento, assim, relâmpago num período de mais ou menos 15 dias. Fizeram um processo inteiro, inclusive, de condenação e o Babau, ele teve força para sair, foragir do lado do sul da Bahia e se entregou dentro do Senado Federal, diante do CIMI, dos gerentes humanos internacionais, porque estava já montada uma estratégia que era de prendê-lo numa cidade chamada Una, que é uma cidade totalmente comandada por fazendeiros, ruralistas e anti-indígenas, e lá em Una ele seria assassinado dentro da... não é prisão, é delegacia, não tem nem prisão na cidade, então ele seria preso na delegacia e obviamente que a estratégia era que ele fosse assassinado dentro da delegacia, quando isso foi descoberto, quando descobrimos isso, o movimento descobriu, deram um jeito de ele sair de lá e ir para Brasília e se entregou dentro do Senado na condição de ser preso em Brasília, e aí ele ficou alguns dias preso na Polícia Federal em Brasília e agora ele está pagando... como é que fala? prisão domiciliar, né? Enfim, mas assim, a resistência também é permanente, né? O Tonico falou isso pela manhã e aí eu recordo uma fala de uma liderança, um cacique, né? Que é o Nailton Pataxó, que em uma das etapas da Conferência Nacional de Política Indigenista que aconteceu no ano passado, é até engraçada essa história, mas eu acho que ela é interessante de falar, porque o Nailton então estava narrando sobre esses conflitos e estava narrando como que eles, Pataxó, não arranham e conquistaram o território deles na região do município de Pau Brasil, numa luta muito violenta também, que durou mais ou menos 30 anos, três décadas para concluir todo o processo até conseguir a demarcação do território, sendo que nesse processo inteiro nós tivemos uma perda muito grande que foi do guerreiro Galdino Pataxó, que foi queimado vivo em Brasília quando ele estava lá fazendo as articulações na FUNAI e no Congresso Nacional pela luta pela terra. E aí o cacique então, Nailton fez uma narrativa dessas histórias todas e depois ele fez uma fala particularmente para os Tupinambás falando assim, olha meus parêntes do Tupinambás, a luta é muito árdua e nós tivemos que pegar muito pesado para conquistar isso, nós tínhamos muitas armas, nós tivemos que fazer o enfrentamento porque os fazendeiros e os pistoleiros estão extremamente armados, nós conseguimos muitas armas e aí ele fechou a fala dizendo assim, hoje em dia eu não sei mais onde estão essas armas, mas são caminhões de armas que eu não sei onde estão, mas assim, não é difícil encontrá-las, se vocês quiserem arrumem caminhões que a gente consegue transportar. E aí tinha um camarada da FUNAI do meu lado que eu brinquei e falei com ele, arruma aí caminhões para tentar transportar essas coisas para tentar resolver os Tupinambás. Mas assim, a problemática da questão indígena no Brasil certamente tem a ver com o processo de invasão lá no ano de 1500 e o início de toda a expropriação que nós muito bem conhecemos. A estrutura de terra no Brasil é uma estrutura nitidamente latifundiária. O Vitor Leal Nunes escreveu um livro clássico que é um antigo também, que é mais ou menos do final da década de 70, um livro chamado O Coronelismo Inchado e Rota. E aí ele faz todo o percurso que nós também conhecemos que é a demonstração de que a estrutura é latifundiária e quem sempre mandou por aqui são os latifundiários. Então, em um primeiro momento eram as capitanias hereditárias, depois as seis marias e hoje o nome é bonito, é muito bonito, o nome agronegócio. É um nome teológico e aí passamos a ideia de que o agronegócio produz muita riqueza para o Brasil, nós somos o maior produtor de soja do mundo e, sinceramente, eu vejo até dificuldade de encontrar soja pelos mercados por aí porque o Brasil é o maior produtor de soja do mundo e avançando de maneira, assim, desesperada em cima de terras, de camponeses, de indígenas e tal. E aí a gente vê, então, que quem comanda, quem sempre comandou e vem comandando esse país são exatamente esses senhores que hoje se identificam, então, não como latifundiários, ou não como seismeiros, ou não como senhores donatários, mas hoje são os fazendeiros do agronegócio, uma palavra, portanto, bonita. E o processo, então, de colonização foi um processo externacionista. Nós assistimos, nos primeiros tempos do processo colonial a política, que o Benítez, também o nosso parente, falou aqui pela manhã, das guerras justas, declarada contra os indígenas que não aceitavam as ordens reais de portuguesas ou que não aceitassem a fé cristã. Os nossos povos foram identificados como incrédulos, infiéis, preguiçosos, mentirosos, sodomitas, bravos, e tantos rótulos horrorosos que foram colocados sobre os nossos povos. E depois, já no século XVIII, só fazendo, assim, umas passagens rápidas, veio a política para transformar os índios em cidadão. Então, o Marquês de Pombal veio com a proposta do Diretório dos Índios, que, assim, para quem está desavisado, o Diretório dos Índios é algo bonito, porque o que estava sendo anunciado é que a coroa portuguesa transformaria os indígenas em cidadãos. Mas o que é a cidadania proposta pelo Marquês de Pombal? A cidadania é a seguinte, olha, você vai ser cidadão brasileiro, e cidadão brasileiro significa que você não pode mais falar em língua originária. Entendeu? Você vai ter que receber, agora, sobrenome, e vai ter que aceitar, um sobrenome português e aceitar os comportamentos portugueses, da civilização portuguesa. Significa que os territórios indígenas serão transformados em vilas, em pequenas vilas, e o restante dos territórios entrega para quem vai precisar, que são os fazendeiros. E aí, uma série de políticas massacrantes, que era a cidadania que estava sendo concedida, digamos assim, para os povos indígenas. E aí, dentro dessa mesma política do Marquês de Pombal, nós vamos assistir uma série de outras violentações, como, por exemplo, o extermínio de povos indígenas através de decreto. Então, o Marquês de Pombal decretava que, a partir de hoje, não existe mais Tupinambá. Efetivamente, os Tupinambá foram considerados, até recentemente, como povos extintos, porque eles foram extintos através de um documento assinado e carimbado que o Marquês de Pombal. E agora, neste momento mais recente, pós-constituição de 1988, os Tupinambá e vários outros povos no Brasil estão ressurgindo. Por quê? Porque eles não tinham o direito de existir. Na verdade, nós, povos indígenas, não tínhamos o direito de existir. Isso é muito grave. Eu, assim, fico meio angustiado, viu, Eloy? Porque a Constituição, ela não se dá o direito de existir. Isso me traz uma felicidade, mas também traz uma angústia, porque, assim, não basta existirmos. Tem que ter o consentimento do Estado para existirmos. E como o Estado, então, consentiu isso, o que acontece, então, é que muitos povos que estavam decretados e que não eram aceitos como povos que efetivamente existiam, agora estão dizendo que não, estamos aqui. Poxa, a gente não estava, nós fingíamos que nós nem éramos índios porque nós não podíamos ser. E agora nós queremos os nossos territórios de volta. E como o Estado não se mobiliza para nos dar o direito ao território, então, nós vamos fazer um movimento que a Rede Globo, a Revista Veja e os meios de comunicação burgueses chamam de invasão de terra. E não é invasão de terra, é retomada de território originário. Então, essas questões, elas têm que ser colocadas de forma muito clara. O genocídio, ele não cessa. As guerras justas não cessam. Hoje, as guerras justas, elas têm outros nomes, que a Lóia citou aqui, PEC 215 é uma guerra justa. PF 1610, que é a tal da PF da mineração em terras indígenas. Isso é guerra justa que quer se perpetuar. O Ailton Krenak escreveu um texto no livro chamado Ontologia Indígena, ele começa um texto dizendo assim que o Brasil foi construído sobre cemitérios. Efetivamente foi, né? Então, a própria lógica da igreja, eu assim, estou me vigiando para não guardar ódio nem rancor contra ninguém, contra instituição nenhuma, nem contra igreja nenhuma. Mas, como eu sou historiador, eu sou tentado a dizer que a igreja fazia questão de construir igrejas sobre os cemitérios indígenas e isso para os indígenas é muito grave, porque é onde estão os nossos antepassados. Então, quando o Ailton Krenak fala que o Brasil foi construído sobre cemitérios, isso nos remete a uma ideia, vou jogar números aqui que podem até estar superestimados, mas, enfim, em 1500 existiam 10 milhões de pessoas aqui que os colonizadores rotularam como índios, falantes de mais de 1.200 línguas diferentes segundo as estimativas arqueológicas, linguísticas, antropológicas e tal, que compõem milhares de povos diferentes. A população indígena hoje está em torno de mais ou menos um milhão de pessoas. bom, enfim, eu não quero ficar também reclamando e só falando das coisas ruins. Eu acho que é importante lembrar do ponto de vista da resistência que a população indígena hoje está crescendo numericamente, está se fortalecendo, revigorando suas línguas, suas tradições, seus modos espirituais de existir. E isso é, assim, me alegra muito pensar nessas coisas, porque, ao mesmo tempo que existe uma política de extermínio em marcha e que não quer recuar, a gente observa que os povos indígenas estão aí na resistência, estão resistentes. E que há um crescimento, há um fortalecimento de tradição, há um crescimento do número de pessoas indígenas e aí eu vou usar o meu otimismo absoluto para dizer assim, tirem o cavalinho da chuva que os povos indígenas não vão deixar de existir. A gente pode até fingir que nós não somos índios, entendeu? Se tiver que negar, isso já aconteceu, a gente nega e depois, como fala lá na Amazônia, a gente mergulha e vai boiar lá na frente, entendeu? Dizem, estamos aqui, entendeu? Não acabou não, entendeu? Vocês se enganaram, nós estamos aqui. Como diz o parente Ademar e Pataxó, os povos indígenas são muito teimosos, o Estado brasileiro faz de tudo e quando acha que tudo acabou, a rapaziada está em pé de novo com arco e flecha na mão e hoje, para além do arco e flecha, está com caneta, com caderno, com celular, com computador, com internet, com Facebook, com muitas armas, muitas armas, muito mais do que não querendo subestimar arco, flecha, poturna, mas hoje nós estamos utilizando muitas outras armas, inclusive essa aqui, essa arma aqui é importante também para a gente tentar esclarecer para as pessoas e também desafiar o poder público que acha que nós somos bobinhos. Então, falei das guerras justas do diretório dos índios e vinculado a isso à política de tutela. Então, chegou um determinado momento no final do século XIX, início do século XX, que o Estado brasileiro vai dizer vamos então o seguinte, não pode matar, não pode dar tiro e executar porque o mundo inteiro está de olho, os direitos humanos estão de olho, então a gente tem que agora mudar de estratégia. Vamos dizer então agora que o índio é incapaz ou relativamente incapaz ou relativamente incapaz normalmente tudo é a mesma coisa. Então, o índio é uma criancinha, entendeu? Independente do tamanho da idade, é uma criancinha e o Estado, então, vai entregar essas criancinhas pelas mãos e trazê-las para o seio da sociedade nacional e no momento que ele esquecer tudo de tradição originária, aí ele será brasileiro e não precisará, nós não precisaremos mais quebrar a cabeça com nada, não precisa matar o corpo, não, vamos arrancar a alma desses sujeitos. Então, eu considero que a tutela articulada tanto pela SPI e pela FUNAI e pelo Estado brasileiro de forma geral é exatamente isso, é muito mais um etnocídio. E assim, mas, a gente, diante de tudo isso, a gente pode, então, levantar uma pergunta que é a seguinte, para que que os índios querem terra? Para que os povos indígenas querem terra? Aí, eu acho que, nem sei se eu dou conta de responder isso, mas eu vou fazer um exercício de pensar uma coisa inversa, que é a voz dos latifundiários, do pessoal do agronegócio, desse pessoal da bala e do boi, que a gente diz assim, olha, é muita terra para o povo índio, e eles são preguiçosos, o povo do Estado brasileiro dá um monte de terra para esse povo, e eles não fazem nada, ficam lá o dia inteiro tomando açaí, namorando, fazendo filho, dormindo na rede e não fazem nada na terra, sendo que nós queremos fazer o Brasil crescer e eles estão travando o progresso e o desenvolvimento nacional. Então, tem uma frase que, na verdade, foi um lema e eu acho que continua sendo um lema dos fazendeiros no Brasil que diz assim, que índio bom é índio morto, porque nós, indígenas, a gente atrapalha, segundo a lógica desse Estado latifundiário, nós atrapalhamos o progresso nacional. Agora, eu lembrei de uma questão assim, no final do século XIX, essa lógica de progresso, no final do século XIX, apostou-se ou apostaram-se muitas cartas em relação ao extermínio dos povos indígenas. Então, por exemplo, as duas primeiras constituições brasileiras, a de 1824 e a de 1891, já nos tempos republicanos, sabe o que essas constituições falavam sobre índios? Absolutamente nada. O Estado brasileiro, então, silenciou, nas duas primeiras constituições, silenciou totalmente e o objetivo era um extermínio mesmo através do silêncio. E nesse mesmo tempo em que o Estado brasileiro silenciava os povos indígenas, a literatura brasileira, o romantismo brasileiro e, particularmente, o romantismo do José de Alencar fazia coisas do tipo iracema. O Alfredo Boss escreveu um livro chamado A Dialética da Colonização e aí ele chega a uma conclusão, analisando o José de Alencar, ele chega a uma conclusão que é a seguinte, José de Alencar é demasiadamente ideológico para interpretar o passado colonial brasileiro e a existência dos povos indígenas porque o que o José de Alencar vai fazer? Ele vai batizar todos os indígenas, ele vai dar nome e sobrenome português para todos os indígenas, ele vai colocar todos os indígenas para falar a língua portuguesa e, no final das contas, os indígenas morrem necessariamente nas histórias do José de Alencar. Então, é apresentado o indígena como portador de uma beleza física e cultural, só que, no final das contas, ele não existe mais porque ele está morto. E aí tem uma tela que, obviamente, não é do José de Alencar, mas é do período do romantismo, do Vitor Meirelles, uma tela chamada Moema, que está exposta no MASP, que é a índia morta, que é exatamente, eu acho que é expressar a síntese do pensamento do romantismo, que é uma índia belíssima, que está nua, com cabelo belíssimo, com a cor da pele, sei lá, eles falam que tem uma cor de pele, mas ela está morta, apesar de toda beleza, ela não existe mais. que é esse o recado que está sendo dado no final do século XIX, junto com a política de extermínio, do ponto de vista da política oficial. E junto a isso, o paralelo a isso, ao mesmo tempo, estão acontecendo articulações científicas para comprovar, é até redundante falar, mas para comprovar cientificamente que os indígenas de fato vão ser extintos. só que a extinção dos povos indígenas, segundo Francisco Van Hagen, que era um dos cientistas mais respeitados no Brasil no final do século XIX, que era um ilustre membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o Francisco Van Hagen dizia que os povos indígenas seriam extintos por uma força da natureza. Baseado no pensamento evolucionista, ele vai dizer assim, olha, a sociedade está progredindo, ela vai evoluir, infelizmente, como os indígenas são inferiores, eles não vão conseguir acompanhar essa evolução e eles naturalmente serão extintos. Então havia uma orquestra sendo articulada para provocar esse extermínio e chegou-se em um determinado momento que definiu-se a data, então no ano de 2000 seria o ano máximo de existência dos povos indígenas e a partir daí esse extermínio geral. E aí eu diria assim, estamos aqui, sempre estaremos e sempre estivemos. nós estamos nesse movimento de resistência, a bala logicamente é muito grave, mas como falou o Tonico Benítez aqui, a gente não tem medo de balas, nossos antepassados nos ensinam que a gente tem que enfrentar isso e nós apostamos todas as cartas que isso tudo é passageiro. Eu estava fazendo umas pesquisas, estava estudando sobre educação do campo para tentar se identificar pontos convergentes da educação do campo com a educação indígena. E aí mexendo na parte de conflito no campo, eu me deparei com uma coisa que me assustou muito porque eu vi o relatório do CIMI, da Pastoral da Terra, o relatório da Pastoral da Terra sobre violência no campo e aí eu dei uma olhada rápida no site e vi lá o meu nome, entendeu? Como ameaçado de morte. Aí eu abri em PDF o documento e aí o nome e o título do artigo é quando a bala manda recado. Aí tem um texto legal assim, tem histórico e aí depois tem uma tabela dos ameaçados de morte no Brasil e meu nome está lá e eu levei um susto porque, poxa, não sabia que eu era ameaçado de morte. Aí no Sul da Bahia, poxa, quando os pistoleiros me cercaram lá no Sul da Bahia e colocaram fogo num carro institucional em que eu estava, os pistoleiros chegaram comigo com arma e falaram assim, olha, é uma ação de extermínio. Aí eu falei, não, mas calma aí, eu sou professor, entendeu? Eles falaram, não, você é índio. Eu falei, não, tudo bem, mas eu não tenho envolvimento com os conflitos de terra aqui, eu sou professor do Instituto Federal da Bahia e eu trabalho em curso de formação de professores indígenas. Aí ele falou assim, olha, nós sabemos muito bem, você é índio e é agitador de índio, entendeu? Então assim, isso tem um preço, isso vai ter um preço. E, poxa, no final das contas, eu fui sequestrado e quase morri, os caras colocaram arma na minha cabeça, puxaram gatilho e não saía bala e era uma agonia danada para eles e para mim. No final das contas, eu estou aqui, né, relatando uma história que as pessoas podem até dizer assim, olha, mas isso aí tudo foi montado, entendeu? Era só pressão psicológica. Olha, podem identificar do jeito que quiserem isso, porque assim, para mim é espiritualidade muito afinada, entendeu? Porque poderia ter bala e eles poderiam ter me matado de pancada do jeito que eles quisessem, porque eram vários e eu sozinho. E eu escapei disso porque os meus antepassados, eles estão aqui, antepassado não é só passado, eu considero que eles estão aqui conosco e eles estão lá na frente dizendo por onde é o caminho que nós devemos seguir e quem está muito atento e afinado com os antepassados, obviamente que tem essa proteção e eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Então, assim, para que então a terra? Para que território? O que os indígenas querem com o território? Obviamente que a lógica dos povos indígenas com a questão da terra é uma lógica totalmente diferente do produtor de soja. O vínculo dos indígenas com a terra tem a ver com a produção e reprodução do jeito de ser, da espiritualidade, da proteção da mãe com o filho, para o filho se formar, para ser guerreiro, isso tem a ver com a própria questão espiritual. Poxa, olha só, as tradições indígenas elas sinalizam respeito com a natureza, isso aqui é um casco de jabuti, e aí nós temos o coca de pena, então eu entendo isso tudo como assim um respeito muito grande às forças da natureza. Quando eu defendi tese, eu fiz doutorado na PUC de São Paulo em história e eu fiz um trabalho sobre educação indígena na fronteira da Mapaca com a Guiana francesa. Aí, em um capítulo da tese, eu descrevi e analisei as questões espirituais indígenas na região e falei uma série de coisas que os pagés me falavam, que as parteiras, as curandeiras me falavam e escrevi isso no texto. E aí tinha um professor extremamente chato que estava lá avaliando, que ele ficava insistentemente perguntando assim, mas olha, essa espiritualidade toda que você está dizendo está pautada em que? Aí eu falei, está pautada no que eles sentem lá na aldeia, no que o pagé, as curandeiras, as parteiras, os farinheiros, os dançarinos, os pescadores, eles me disseram isso. Aí ele queria que eu falasse assim, olha, foi o fulano de tal lá da França, entendeu? Aí teve uma hora que eu me aborreci, porque ele foi muito insistente em relação a isso, eu fiquei aborreci, falei, olha, então eu vou falar o seguinte, porque eu não escrevi o que eu vou lhe dizer, mas eu acho que eu preciso lhe contentar, entendeu? Já que tem que ter um ocidental para dizer da espiritualidade budigna, eu vou invocar um senhor chamado Fernando Pessoa, que escreveu uma poesia que eu nem lembro o nome, mas a gente encontra com um apelido de metafísica, que eu não sei visitar, mas ele tem um momento da poesia que ele fala mais ou menos assim, não acredito em Deus porque nunca o vi, se ele quisesse que eu acreditasse nele, ele apareceria aqui, nesta porta e diria, eis-me aqui, mas se Deus é as flores, os montes, o luar e o sol, então eu acredito nele, eu acredito nele, a minha vida é toda uma oração e uma missa, pelos olhos e com os ouvidos, mas se Deus é as flores, os montes, o luar e o sol, para que eu vou chamar Deus? Vou chamá-lo de flores, montes, o luar e o sol, sabe, parece um mantra, mas muito lindo, e aí eu falei isso com o professor, eu falei, olha, não escrevi isso na tese, mas como você está querendo um ocidental para dizer da espiritualidade indígena, eu acho que o único que aproxima é a primeira pessoa, não é antropólogo, nem historiador, nem pedagogo, a gente pode até achar outros, mas enfim, e aí, assim, diante desses conflitos todos que nós existimos e dessa resistência, então a gente encontra situações, e eu vejo muito isso lá no sul da Bahia, de situações que o pessoal, que os fazendeiros e os odiosos, os anti-indígenas, eles falam assim, poxa, mas agora estão inventando índios, estão inventando índios para inventar a terra indígena, receber um discurso assim deles e da Rede Globo, lógico, a Rede Globo também são eles, eles são a Rede Globo e a Rede Globo está neles e a greja, esse povo todo aí, asqueroso. Aí, assim, aí eu fiquei pensando nessa fala assim, estão inventando índio, é muito índio inventado, aí eu fiquei pensando, poxa, na boa, sabe assim, eu acho que uma resposta boa é dizer assim, que invenção é o Brasil, que o Brasil é uma invenção. E aí, quando o Ailton Krenak fala assim, que o Brasil foi construído sob cemitérios, eu consigo fazer uma articulação dessas ideias, porque assim, historicamente, tentou-se construir uma unidade nacional chamada Brasil. E essa unidade nacional não quer admitir diversidade, porque a unidade nacional pensada pelo Estado brasileiro é uma massa homogênea. E essa unidade nacional, no máximo, eles conseguem falar de índio. Como diz o Ailton Krenak, índio é um metal, tem número atômico, massa atômica, quem quiser, olha lá na tabela periódica, entendeu? que vai encontrar esse metal, poxa, olha, esse remalado aqui é Terena, eu sou caiapó, tem caripuna aqui, tem gente de vários lugares, povos diferentes, tem tucano, tem guarani, caiuá, gente de vários lugares, entendeu? Então, esse nome índio é uma generalização que define o Apshana. Então, assim, essa generalização definitivamente não cabe na realidade dos nossos povos. E aí, assim, o Estado brasileiro tem que admitir essa diversidade, porque eu diria, assim, que é uma das coisas mais belas que existe, é exatamente a diversidade dos nossos povos, de espiritualidade, de pertencimento, de jeito de ser, de jeito de se organizar politicamente. E, portanto, nós não somos inventados, nós somos reais. Se for para ofender, eu acho que a gente tem que bater com uma raquete de volta e dizer que a invenção é o Brasil, que foi uma coisa, uma artificialidade. Eu fico imaginando, eu estive lá, por exemplo, no Iapoque, eu falei semana passada, os povos indígenas da região do Iapoque, eles são chamados de povos do Iapoque, mas, na verdade, abarca todos os povos do norte do Pará e Amapá. Os povos indígenas lá, eles não reconhecem essa fronteira Pará e Amapá, porque isso não é nosso, isso foi criado artificialmente, e aí, de maneira geral, eles se identificam como povos do Iapoque. E aí você pergunta lá, mas aonde você mora para lá ir? É lá na região do Parque do Tumucumá, que já no estado, que os brancos chamam de Pará. Mas que para nós é território assar, só isso, não existe Pará e Amapá. Aí, para encerrar, eu queria, então, dizer assim, que demarcar a terra para manter a identidade, para manter o pertencimento, para manter o nosso jeito de ser, para manter a espiritualidade. E, dito de outro modo, para que eu talvez acalme mais os corações dos colonizadores, vamos dizer que a gente precisa de terras demarcadas, porque o mundo inteiro, como diz o Álvaro Tucano, eu perguntei outro dia assim, Álvaro Tucano, por que que os brancos inventaram a lei 11.645 de 2008 que fala da obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena para os não índios? Aí, o Álvaro Tucano falou assim, olha, meu parente, é porque eles, os brancos, estão com medo de morrer queimados, estão com medo de morrer afogados, entendeu? Que o sol está aquecendo e as águas estão subindo e aí, eles estão pedindo socorro para a gente, entendeu? Porque eles, historicamente, não deram conta de preservar nada porque esse projeto cartesiano, científico, que prometeu progresso e felicidade para todo mundo, está naufragando geral, entendeu? E a rapaziada não está dando conta de controlar toda essa violência. Imagina o Rio Tietê um esgoto. A minha filha, quando passamos lá em cima do Rio Tietê, na ponte, a minha filha tinha chegado em São Paulo e perguntou para mim, por que fede tanto aqui? Eu falei, é o Rio. Aí ela falou assim, mas o Rio fede? Não, não é o Rio que fede, não, é o progresso humano que fede, entendeu? A ciência, a técnica humana que fede. E aí, eu queria, então, assim, dizer que dê uma recadência para a indígena para preservar para a humanidade, não só para nós, é para a humanidade porque estão acontecendo reuniões internacionais o tempo todo. Os líderes de Estado chamam reuniões para discutir o aquecimento global, e eu acho que é muito fácil resolver isso, entendeu? ao invés de entregar para a soja, entendeu? Para o pessoal do boi, e da bala, e para as madeireiras, tem marcas, tem territórios indígenas, entendeu? que aí eu acho que a humanidade vai conseguir, assim, aproveitar isso, a humanidade inteira vai ter proveito, assim, positivo disso. E por fim mesmo, Fabio, eu queria, então, dizer assim, que nos tempos meus radicais, hoje eu estou muito, atualmente, estou muito tranquilo, meu coração está ficando tranquilo, mas tinha uma época que eu era muito radical, e teve uma vez que eu fiz uma fala, assim, que me chocou também, porque eu falei, assim, para a rapaziada, assim, olha, nós, povos indígenas, vamos conquistar respeito, vamos conquistar os nossos territórios, nem que tenhamos que machar com sangue no meio da canela. É uma fala muito forte, depois eu pensei, assim, poxa, mas sangue no meio da canela, só se for o nosso, entendeu? Contra o Estado, a gente não dá conta, né? E aí depois eu pensei, assim, não, essa fala está errada, eu acho que a fala é a seguinte, os nossos antepassados, eles têm nos ensinado agora, entendeu? E para o futuro, que nós queremos o diálogo, nós de fato queremos o diálogo, nós queremos dialogar para que os territórios sejam demarcados, para que as escolas indígenas funcionem no formato diferenciado, como nós, né, do diálogo intercultural, como nós estamos demandando, que a saúde, né, seja sustentável, né, nós então queremos o diálogo para que tudo isso aconteça, né, e nós estamos batendo nas portas do presidente, dos ministros, dos juízes, da sociedade brasileira para dizer que nós queremos o diálogo, porque nós não temos condições nenhuma de enfrentar o Estado, que o Estado está extremamente armado, sempre esteve, e quase terminou a gente, não dá para a gente querer um empate frontal, beleza, então eu penso isso hoje, só que nós somos guerreiros, né, e os nossos antepassados nos ensinam também que nós não podemos ficar baixando muito a cabeça para quem não quer o diálogo, poxa, se a gente está batendo na porta e as pessoas não dão a mínima, aí os nossos antepassados dizem assim, olha, vai lá e arromba e faz, entendeu, porque eles não querem o diálogo, e eu, então, hoje penso isso, né, que nós, então, temos que, se for necessário, a gente tem que chamar todos os guerreiros, as guerreiras, os advogados indígenas, os doutores indígenas, os antropólogos indígenas, os arco, flecha, e arrombar as portas e fazer, entendeu, poxa, porque tem hora que o pessimismo me afeta muito, de achar assim, olha, os fazendeiros, os ruralistas que hoje mandam nesse país, definitivamente não vão demarcar território, muito pelo contrário, eles vão tirar as demarcações que já existem, que é o que a gente está assistindo, né, então, eu penso assim, que nós temos que nos fortalecer espiritualmente, né, os nossos povos tem que estar muito fortalecidos espiritualmente para esse confronto e temos que nos preparar tecnicamente, né, estudar, é muito importante, dentro dessa perspectiva do diálogo intercultural e fazer, logicamente, um movimento junto com a sociedade brasileira, né, para trazer a sociedade para junto, de nós, né, para que a luta seja fortalecida e eu gostaria muito de pensar que eu, que os meus, que eu não gostaria, na verdade, que os meus filhos, minhas filhas, não são tantos assim, mas são alguns, eu gostaria muito que eles não tivessem todo esse trabalho que nós temos de tentar convencer as pessoas de que nós existimos, de que nós queremos continuar existindo, porque isso é muito chato, é muito feio, é muito cansativo, eu queria que meus filhos simplesmente tivessem tranquilidade para ser, de serem respeitados e existir e que todo mundo nos reconhecesse como seres humanos e não como animais, né, lá no século XVI, quando os portugueses chegaram aqui, eles identificaram que nós não éramos humanos, só depois de algum tempo é que veio uma bula para pau reconhecendo o nosso caráter humano, então eu queria agradecer a oportunidade de falar e vou entregar aqui o microfone para o mediador, obrigado. Obrigado a todos. Tinha várias perguntas para hoje de manhã que ficaram dependentes, não sei se as pessoas querem recuperar isso ou se não dá para abrir para as pessoas. É, chama a joelha. É, seria interessante se todos, se os quatro, nós temos aqui tendo espaço, Tonico, ou... pode... Posso ir? Fazia a pergunta lá. Pois, vamos pegar as cadeiras para... A senhora está no teu discurso. É, É, a senhora está continuando Eu vou tentar recuperar, foram duas perguntas, né, para a última dica. Tem mais perguntas ainda? A pergunta dele, a pergunta dele, a pergunta dela, a pergunta sua, a gente vai fazer uma pergunta, a gente vai fazer uma pergunta aqui, então a Ana Paula, a gente vai para lá. Eu gostaria de aproveitar, né, já com a Joênia, o Tônico, que está aqui, mas ele aqui é para o Vod, e ao Edson e ao Eloy, para perguntar sobre a CPI da CUNAI, né, e para o CINE, e esse processo de criminalização de instituições que são voltadas para os índios, e também dos próprios indígenas, das lideranças indígenas. E aí, gostaria que vocês comentassem um pouco também sobre o relatório e sobre aquela portaria, de 2 de julho, né, do Ministério da Justiça, que busca a integração dos índios e dos quilombolas, né. Bom, meu nome é Reinaldo, né, a pergunta que eu fiz foi o seguinte, né, sobre o princípio de soberania, que é o voto nosso, e nós não, eu particularmente acredito que a população não se sente representada por esse parlamento que está aí. Se haveria a possibilidade de criar uma Câmara ou criar um parlamento indígena com as principais representações indígenas, né, já que não existe portas para mulheres, e as mulheres também não são representadas por esse parlamento, a questão de gênero também não é representada, e no momento em que se fala de perda de direitos, que é o que a gente está vendo agora, e basicamente como o Edson colocou, as terras conquistadas vão deixando de ser conquistadas, porque se o parlamento errou o compressor, né, e aí, além da questão dos deuses e a espiritualidade que contribui, de alguma maneira, para o contraponto a essa guerra, né, não existiria uma outra forma de interlocução para enfrentar esse parlamento, e aí a gente falou da questão da OIT, falando sobre essa questão da ONU, outros canais de interlocução que possam, de alguma maneira, se contrapor às perdas e conquistas, já que a gente está falando em, pelo menos, garantir o direito à terra aos povos que já são tradicionais nas suas próprias terras. Boa tarde, eu queria perguntar a Jônia, a respeito a que ponto o Cine, com quem missionário tem, favoreceu aos nossos índios, sabendo que, durante muito tempo, foram missionários, principalmente na região de Mato Grosso do Sul, eles que comandavam praticamente, cuidavam dos índios através das missões. E também, sobre a interpretação da tese do mar temporal, que você disse a respeito, até uma data, teriam direito às terras, e após aquelas datas, fazem a lei, tomaram conta. Então, eu não entendi direito, por favor. E aí, também, vou também, desculpa, mas o Cine é nosso aliado, tá? Então, não sei a partir de quando, mas ele, pelo menos, em Roraima, ele teve junto com nós ali, caminhando junto pela indicação das, demarcação das terras indígenas, né? E tem sofrido tanto as ameaças como a nós também, indígenas, né? Junto, e, inclusive, está respondendo também a essa CPI aí, o NAI, a ONG, como nossas organizações indígenas também, que tem um palestrante, um conto, que disse que o senhor missionário, o padre, ele já usou a nossa cidade, ele só para estudar. Ah, tá. Então, mas o conselho, o Cine é conselho indigenista missionário, e tem aqueles missionários mesmo que vão nas terras indígenas catequizar, e que já tem outro. Eu acho que o Cine partiu, justamente, de uma reflexão da própria igreja, que viu que existia uma contradição nisso, né? E eles resolveram. Lá a gente também teve o impacto das igrejas que chegaram, inclusive o meu corpo foi o primeiro afetado quando houve a chegada, digamos assim, dos colonizadores, né? Então, criaram as igrejas e aí os indígenas se afastaram, e aí criou, nasceu a Boa Vista, que é a capital do Estado. Mas isso é história que todo mundo sabe, mas com o tempo que apareceu, eu acho, o Cine, justamente para rever esse papel da igreja, né? E tinha uma outra missão, que era justamente aquela de catequizar os indígenas, e realmente teve uma perpa muito grande, né? Mas o Cine, dentro dessa descrição, eu já estou falando que já é parceiro do movimento indígena, que já é uma coisa mais sensível do que aqueles missionários. Inclusive, tem uma investigação hoje, lá em Moraima, que hoje, no dia de hoje, né? Eu estou nem falando do histórico, do passado, mas tem ainda uma ideia de catequizar a indígena, não respeita o pajé, não respeita essa relação da espiritualidade, inclusive tem algumas igrejas, por isso que nessa questão do BB, o que ele fala é BBB, né? Da Bíblia, da Bala e do Boi, que já inclui a Bíblia aí no meio, né? Também uma forma de contrapor os direitos indígenas. Mas vou deixar para ela também responder aí, mas o Cine de hoje é uma saudável, tá? E a gente constrói alianças, né? Nós estamos abertos a alianças aí, como as outras organizações, sobre o parlamento indígena, né? Também acho muito boa a ideia, né? Mas, assim, vamos ter que trabalhar junto com a gente, né? Nós indígenas, nós temos uma diversidade tão grande, né? Tem uns lá no sul, outros no norte, nordeste, a gente tem que ter umas estratégias mais próximas, né? Para ter esse Brasil todo. Isso faz me lembrar uma coisa, né? Que eu tive numa reunião, era uma reunião de essas comissões de governo, né? A gente sempre arruma assento para tudo, né? E arrumaram assento para uma representação indígena. E aí, na mesa, dava vários setores com diversos interesses, e colocavam seus interesses, né? Surgiu uma vaga, né? Para quem vai essa vaga? Ah, eu quero mais uma vaga para o fulano, né? Que também trabalha nessa questão do meio ambiente. Aí, o outro, não, vamos buscar fulano. Aí, eu disse, tem uns quilombolas que não estão representados, né? Todo mundo queria uma representação. Aí, eu falei, por que não aumenta para mais uma representação indígena? O pessoal ficava assim, por que os indígenas que tem uma vaga para o indígena? Ah, a gente precisa de mais isso. Aí, eu falei, quantas vagas vocês têm? Nós temos um para pescador, nós temos um para empresário, nós temos um para agricultor, nós temos um para indústria, temos outros. Aí, eu falei, e vocês são todos indígenas, né? Não sei. Por que não tem uma representação para o não índio? Aí, o pessoal ficou assim, por que que os indígenas tem uma diversidade, então tem que ter uma vaga para o indígena? Só porque é um povo diferente. E para os brancos, por que que tem que ter dez representações, então? Por que que vocês exigem tanto da gente, para a gente ter uma uniformidade, né? Por que que os índios têm que ficar numa posição só, não tem o direito também de ter uma diversidade? Exigir tanto do indígena para se unir, para ter... E vocês? Também não se unem por quê? Aí, o pessoal ficou, não, vamos pensar, então, vamos abrir uma sequência aí. Enfim, né? Aí ficou assim, porque, realmente, assim, tem uma diversidade que a gente tem que pensar de que forma que a gente vai criar. Porque, alguns anos, né? A gente tem tentado esse diálogo que o Edson fala, né? De tentar, e uma coisa que a gente respondeu, né? Da necessidade, né? Mas o ideal é que, realmente, nós tivéssemos o nosso próprio parlamento, né? Tivéssemos nossas próprias leis, que a lei, o Jardim, que já tem, né? Nosso país interno, nosso direito constitucionário, só que as pessoas que estão de fora não aceitam isso, né? Inclusive, nós temos o direito de se governar, né? Se autoafirmar e se autodeterminar. Nós falamos isso. Mas isso causa um medo muito grande nas pessoas que não entendem esse funcionamento. Inclusive, dentro de demarcação de terras indígenas, eles fazem questão de inserir que terra indígena não é patrimônio da comunidade, é patrimônio da união. Justamente com receio de tentar dizer, olha, os índios estão querendo se separar da nossa união, do nosso governo, do nosso país, e querem se autogovernar. Um receio muito grande disso, né? E a própria igreja, acho que, com um tempo, também alimentou. Falando da igreja, alimentou isso também de uns tempos pra cá, né? Então, vai ser muito difícil, né? Eu sei que é difícil, mas não estou falando que é errado, mas o parlamento que pudesse representar nossos interesses, né? E também uma garantia que o próprio Estado também pudesse respeitar, porque hoje é difícil. Se nós mesmos não conseguimos nem eleger os nossos representantes, imagina criar um parlamento. Pelo menos tentar a estratégia, digamos assim, de garantir cotas, né? Como estão fazendo, cotas para mulheres, cotas para negros, cotas para indígenas. Independentemente de eleger um, estaria segurado. Isso, se não me engano, existe na Venezuela, né? Aquele país que está em conflito, mas eles elegem, eles indicam, se não me engano, são três, né? E, pelo menos, sai um, uma representação de líderes indígenas. Se eleito ou não, eles têm o direito de indicar um pelo parlamento indígena. Também o povo Sami, se não me engano, lá na Noruega, eles têm uma representação política muito grande dentro do governo e tem que ser o próprio parlamento indígena. Mas, Brasil, está difícil, né? Mas vamos tentar construir um pensamento, digamos assim, para que o Congresso Nacional pense nessa representação e tentar discutir esse direito. Mas, enquanto isso não passa, a gente, do movimento indígena, tem que se afinar nesses discursos, né? Porque, muitas vezes, a gente está interessado em suas próprias regiões e não conseguimos unir nossas regiões, né? Tem o Nordeste, tem a Amazônia, a Amazônia com aquele peso e que vem já bota medo. Às vezes, não, vocês têm muita terra, mas nós temos muita terra com problema, tá, gente? Ah, mas tem o pessoal lá do sul, né? E tem o pessoal que está aqui no centro, né? Digamos assim, a gente vai ter que ter uma aliança mais próxima, né? Para discutir tanto essas questões políticas, mas que é a questão também de como é que a gente vai avançar. Respondendo a sua pergunta sobre as estratégias de manhã, quais são as nossas estratégias, estratégias, né? E tem estratégias internas, né? Mas também tem estratégia essa que a gente é buscar alianças, né? Eu me lembro, a gente, ou os líderes, né? Falando um pouquinho, que a gente senta também de que indígena gosta de se reunir, né? A pessoa não entende por que a gente se reúne tanto, né? Poxa, se reúne, 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 não dá em nada nessa reunião, mas dá sim. Por quê? É uma retórica lá, é uma rotina que tem e faz a gente refletir. E muitas dessas reuniões, né? São repassadas nos ensinamentos, nos mais experientes, né? E falam para a gente que surgem ideias importantes. Por quê? Porque a gente está num momento que está surgindo novas lideranças, né? E essas lideranças, muitas vezes, elas não têm essa ligação desses valores que se tem, né? Uma geração nova que está vindo. E aí, nós, lá de Rorado, pelo menos nosso pensamento, né? Foi investir muito nos jovens, né? Nós tivemos essa ideia há uns 10 anos atrás, né? Nós já se pensamos, né? O pessoal dá muito valor nessa questão do diploma, da fala. As pessoas, muitas vezes, têm dificuldade de falar, se entender, fazer entender. Então, vamos investir nesses jovens. Vamos colocar aí na universidade, né? Vamos tentar assumir politicamente cargos, né? Eles, agora, estão, assim, o tempo para cá, quando abre a eleição, tenta se candidatar como vereadores, como prefeito. Não é o ideal, né? Não é o ideal, repito de novo. Mas, achar o estratégico. Por quê? Porque dá uma oportunidade a dizer como é que quer que as coisas funcionem na sua casa, né? Mas, é difícil se eleger. Outro tipo de estratégia que se pensou, isso os antigos, né? Era justamente firmar espaços em setores que são de interesse dos povos indígenas, né? Funais, saúde, educação. É assumir sua própria gestão das suas políticas públicas, né? Tá difícil, tá. Por quê? Porque o Estado, ele não está preparado nesse tipo de situação. E aí, vamos capacitar o Estado, então? Nós estamos capacitar como? Assumindo cargos, né? Mas, tá difícil. Isso são coisas, isso foi o pensamento das lideranças há dez anos atrás. Mas, só que viram que alguma coisa não andou. Então, eles estão revendo o pensamento de novo. Como é que vão assumir isso? E aí, muitos que acharam que trabalharam 20 anos, 30 anos na Debarcação de Ardia, estavam muito cansados, né? Queriam férias, usem a liderança, né? Por favor, me dê férias. Quero ir pra minha casa, plantar minha rosa, criar meus animais. Assume o jovem, né? Só que uma nova geração percebeu que não dá conta sozinha. E agora, a gente está voltando novamente às estratégias, quer dizer, um de jovens, um de terança mais experiente. Por quê? Porque estão vendo que a situação está difícil. E nessa situação difícil, eles perguntam, né? Cadê as nossas alianças, né? A gente não pode estar brigando. O Brasil todo está afundando. Não só os indígenas, né? Os direitos sociais, questões previdenciárias foram para um buraco, questões trabalhistas também, questão ambiental tão absurdo, né? Então, o planeta todo está no colapso, né? Então, vamos ter que resgatar essas nossas alianças. Se nós tínhamos um mínimo de amigos que, na hora da demarcação, nos ajudaram, seja ele em alianças internacionais e nacionais, porque nós estamos num planeta só, né? Então, vamos resgatar um pouco essas alianças. Vamos tentar colocar o museu. Por isso que eu parabenizei o museu aqui, que a gente via muito, assim, de não discutir politicamente essas questões, mas agora a gente está surpresa em uma discussão tão moderna, tão atual como essa, questão de demarcação já. Então, vamos investir em outros espaços, né? Por quê? Porque a sociedade precisa ouvir os indígenas, né? Precisa saber qual é o pensamento indígena, precisa também nos ajudar e a gente ajuda também vocês, né? Então, eu acho que são estratégias um pouco que vão a curto prazo, que é frear um pouco essa violência. A gente tem que dar o baixo nessa violência. É questão de direitos, né? A gente não está pedindo mais do que já está aprovado na Constituição Federal. Nós temos que mudar esse Congresso Nacional, e não só os indígenas, mas os não índios também que estão ali. Nós temos que falar não para violações que vão vir aí pela frente, porque eles se sentem tão à vontade de propor medidas, normas absurdas, inconstitucionais, né? E ninguém fala nada, ninguém se manifesta, ninguém diz uma vírgula sobre o que o presidente está indo, mas por isso que eu chego aqui e já digo fora a tema, né? Enfim, não tem medo de se posicionar e talvez isso repensar nas agendas das próprias instituições. Eu não sei quais instituições vocês participam, mas incluir espaço para indígenas falarem, trazer experiências que podem servir como exemplo, participar de mobilizações, mandar carta lá para o Supremo, né? Porque de vez em quando tem umas petições online que também elas fazem barulho. Enfim, tanto esses apoios, mas também como participações. E é sobre marco, marco temporal, né? Eu tentei explicar, acho que o Eloy falou um pouco do marco temporal também, mas isso é uma tese, por isso que eu coloquei lá, tese do marco temporal. Isso surgiu em uma das votos, no caso da Raposa do Sol, quando se discutia a constitucionalidade ou não. E um dos votos, né, que surgiu dos ministros, o Carlos Aire Grito, que foi o relator do ex-direito e outros, né? Começaram a discutir essa questão da Constituição, né? E o ministro de Direito também propôs, assim, olha, o Gilmar Mendes também tem essa posição, e o Marco Aurélio. E eles propuseram, assim, e a gente precisava dar um ponto de partida, isso que o Eloy fala, né? E eles, algumas interpretações, quer dizer, então a partir de quando que a terra indígena teria direito, né? Aí vamos colocar, assim, a partir de quando que o direito começaram a surgir, né? As obrigações de demarcação de terras indígenas. Aí vamos colocar a partir da promulgação da Constituição de 1908. Então, 5 de outubro de 1908 é a data que a nossa Constituição vigente, ela foi promulgada. Então, segundo a tese do Marco Temporal, que alguns estão defendendo, isso são interpretações, aliás, são má interpretações, né? Eles falam acerca dos direitos, né? Falam que os povos indígenas que estiverem em suas terras, na data de promulgação da nossa Constituição, teriam o direito de ter sua terra demarcada. Então, isso quer dizer que quais são as conclusões que nós tiramos disso? Então, povos indígenas que não estão em suas terras, estou falando de posse, né? Porque a Constituição, ela fala posse. Mas quem estiver na sua posse, ali, nela, morando, tem um conceito muito errado de posse também, estaria com o direito de terem esse processo reconhecido. Agora, aqueles povos que, de alguma forma, por algum motivo, foram removidos forçadamente, ou tiveram aquela situação igual... Tem alguns povos que vivem de coleta, andam, né? São os nômades, que, de alguma forma, não estão de posse ali, não teriam direito. Você dá para entender o absurdo que é? Por quê? Porque ele coloca duas questões aí. A posse, no sentido de ficar moradia, mas não considera que os indígenas são povos que utilizam as suas terras para caminhar, para caçar, para a relação espiritual, para as suas atividades produtivas. Enfim, tem uma relação diferente. E esse conceito aí de marco temporal, ele vai totalmente contra a Constituição. Primeiro, porque eles consideram o direito originário. Número um. Ele fala que a Constituição, ela garante. Tem direito originário sobre as terras indígenas, tradicionais. E fala que esse direito, ela é imprescritível. Imprescritível que não acaba com o tempo. E a posse, ela não é só considerada onde você coloca, mas a terra indígena é todo um domicílio. Essa é uma tese, um artigo que eu escrevi e até hoje eu defendo. A terra indígena é o asilo inviolável. Quer dizer que a nossa residência não é simplesmente aquela moradia, mas a terra toda, o seu território todo. Enfim, ele está ali desconsiderando que a posse indígena, ela vai além de uma casa construída, que vai na área toda onde os indígenas utilizam ela para a sua relação dia a dia. Enfim, o marco temporal, ele é inconstitucional por conta disso. Mas a gente sabe que essa tese do marco temporal, ele vem justamente para repater o direito à construção, para implementar a PEC 215, essa portaria da AGU 303, que tenta, digamos, negar o direito à demarcação da indígena. Vários casos já surgiram no Supremo, na primeira instância, o Eloy falou sobre isso, lá no Mato Grosso do Sul, o Paraima também tem, no Pinambá também tem, se eu não me engano, o caso dos limões, lá no Mato Grosso do Sul. Enfim, tem essas questões. Eu não sei se deu para entender. Já entendeu? Então, não a marco temporal, né? Tchau. 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 Tchau.